A economia brasileira abriu 190 mil empregos com carteira assinada em outubro deste ano, informou ontem o Ministério do Trabalho e Emprego. A informação consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e representa o saldo líquido, contratações menos demissões da geração de empregos formais. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em outubro 1 milhão e 900 mil contratações e 1 milhão e 700 mil demissões. O resultado representa alta em relação a outubro do ano passado, quando foram criados 160 mil empregos formais. O aumento foi de 18,8% nesta comparação. Em São José dos Campos foram geradas 1.800 vagas com carteira assinada em outubro. Com os números do mês passado, a cidade chegou a um saldo positivo de 8.200 empregos acumulados no ano.